O que você tá fazendo? Ai, não acredito que ela sujou a minha roupa. Eu sabia que era mentira. Você nunca muda sua egoísta. Bem feito, hahaha. Feiosa. Ei, que isso? Tá pensando o quê? Você se esqueceu que elas vão em casa depois? Não é pra rir, não. Não mexam em nada porque seus pais não vão ter dinheiro pra pagar. Ai, que menina chata. Com certeza é por isso que ela não tem amigos. Limpe os pés antes de entrar. Ai, tá bom. Me espera aqui que eu já volto. Garota chata. Ai, eu não suporto essa menina. Ela tá andando. Era tudo mentira. Vamos contar pra minha irmã agora. Vem, vem comigo. A gente precisa falar um negócio pra você. A Maria Eduarda não é cadeirante. Ela só tá fazendo isso porque eu cuida dela. É, é verdade. Eu já tenho um plano. Estão preparados? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti